E a sexta semana, mais ou menos, estou com o Nen Loraik, membro do PSIC, a identificação da Contentor Ida, não é o que importa a Rússia e a Nação Sina, não é o que importa a bicicleta Ruanulú Ressin Ida, incluindo o Sassan Balon e a Contentor Laran. Se a importação Irakne, não é o Cidadão Sina Ida. A fonte é o fato de crime, o PSIC da Raquelas Linha Polícia, no Bucatuir Broker Timor-Ruã, não é o Ida e a Rera, no Cidadão Malásia Ida e a Timor Plaza, Rodilori e o Edifício PSIC, onde há a identificação durante a hora, o Nen Loraik, em Rua. E a sábado, mais ou menos, estou com o Nen Loraik, o PSIC continua a deslocar para o Nen Loraik, onde há a busca para o Nen Loraik, e o Cidadão Sina Ida e o Contentor Laran. Investigador Cefi PSIC Octavio Arrozu Ateten, PSIC prende a bicicleta Sira Ida e o suicida da Uncinesida, também manipula o preço da bicicleta na Bemacala Razoável, também atua a observação PSIC e a terreno, bicicleta Sira Ida e a Folling As. PSIC nos informou na Bahia do Ministério Público, a tono Nen Loraik assegura o objeto Sira Ida e continua a submeter para o processo de investigação. Início PSIC, o que é cientifico em se soube criminal, sim uma informação, o que se informa, o PSIC-UNI, Então, essa é a informação. Na formação, a equipe de disciplina imediata pode dar aquela intervenção ou identificação. No fim do treino, ele é identificado e ele é suspeita e já bagreu-me fraude fiscal ou descaminho. Então, as verificações também, para mim, falou a você, o que foi identificado e a assinou o que estava de frente em torno a Sina ou Timor, na terra pequenos, aqui em cima de uma empresa. E strata de agentes, lá em cima de uma empresa de abertura fiscal ou não é um âmbito. E eu acho que tem sidoklicho com a Queen's. Agora temos a conta de lista de pequenos e morreram na primeira empresa. A maioria, os preços foram pendidos em torno a Sina ou em torno a Sina ou em Torno, As pessoas vivenciam que o prenso vai entrar, e os torneos vão levar a prensa queínos e não se eliminam. O paulo do maiz vai entrare em casa. Isso deve ser procurado, A gente pode ter que fazer a presença razoável, a presença não é que a gente tem que identificar os preços dos esqueletos que estão em conta. A gente pode ter que fazer isso e ter que fazer isso. A gente pode 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 ter que fazer isso. Entretanto, e caso refere, se que suspeita emana em Lima, compostos de funcionários públicos em rua, no cidadão civil nem dolo, nem bem, mas desconfia, envolve e acaso importação refere. Napoleão Xavier, Zé Amém.